Olá, boa noite. Veja as principais notícias desta quinta-feira na Paraíba. Mais uma suspeita de morte por gripe H1N1 está sendo investigada no Estado. E no sertão, a luta de uma paciente em tratamento de câncer, a Justiça determinou multa de 5 mil reais por dia para os secretários de saúde do Estado e do município se não entregarem os remédios para ela. Eu tenho direito, o remédio é meu, veio para mim. E ainda em Araruna, bandidos com muitas armas e vestidos com a farda do Exército mandaram mais um banco para os ares. Assaltos aos correios também, dois na Paraíba só hoje. A polícia acredita que foram os mesmos bandidos porque as duas cidades ficam próximas. E saúde é o que a gente mais precisa. Já que o dia é da saúde, a gente mostra ao vivo quem está se cuidando aqui no Açude Velho. E as emoções da Copa do Brasil e do Campeonato Paraibano, o JPB está no ar. Mais uma suspeita de morte por gripe H1N1 está sendo investigada na Paraíba. Foi um homem de 46 anos que morava na zona rural de Cajazeiras. Segundo a assessoria do Hospital Regional de Cajazeiras, Francisco Zeudo Costa Bezerra estava internado desde a última segunda e morreu ontem à tarde. Uma amostra da saliva do paciente foi colhida e encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, em João Pessoa. O resultado, para saber se ele estava mesmo com o vírus H1N1, sai em 10 dias. E um boletim divulgado hoje à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, mostra que existem 17 casos notificados de pessoas com o vírus H1N1, 15 suspeitos em investigação e dois confirmados. Destes, residentes em Campina Grande, são cinco. E o governo do estado decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a influenza já para a próxima segunda-feira. O JPB 2ª edição tem acompanhado a história de Dona Roselita, moradora de Pombal, no sertão do estado. Ela tem câncer de mama e espera há dois meses por remédios para tratar essa doença. Já tinha entrado na justiça e nada. Agora uma nova determinação judicial deve aliviar a aflição de Dona Roselita. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? E olha, várias casas foram danificadas por explosões na cidade de Araruna. Bandidos atacaram uma agência bancária lá hoje de madrugada. A seguir, quase 30% dos paraibanos usam o celular como o principal meio de acesso à internet. E mais da metade dos hotéis de Campina está lotada para o São João. É já já, não sai daí. Eita, faltam menos de dois meses para o maior São João do mundo. E os hotéis aqui da cidade já estão se preparando para receber os turistas, que também vão ter a opção de ficar em hospedagens alternativas. Em todo lugar que a gente vai, é fácil ver gente acessando a internet através do celular ou até mesmo nos tablets. É tanto que uma pesquisa comprovou que o computador está mesmo ficando de lado. Quase 30% dos paraibanos usam o celular como o principal meio de acesso à internet. Vamos acompanhar na reportagem de Carla Morim. No próximo bloco, a gente mostra por onde você deve começar para cuidar da saúde. E tem em futebol as emoções da Copa do Brasil e do Campeonato Paraibano? O JPB volta logo. O nosso assunto agora é futebol. Ontem o Botafogo conseguiu uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Em um jogo emocionante, o Belo acabou vencendo o Linense nos pênaltis. Veja aí como é que foi. Já no Campeonato Paraibano, ontem aconteceu a primeira rodada do Quadrangular da Morte. Santa Cruz e Atlético levaram a melhor e saíram na frente na disputa para se livrar do rebaixamento. Eu tenho uma pergunta bem simples para te fazer. Como é que anda a sua saúde, hein? Mesmo que você ache que está bem, acredite, sempre dá para melhorar. Que tal começar por uma caminhada no Dia Mundial da Saúde, pessoal? Vamos falar com o Danilo Alves, não é isso? Danilo, muito boa noite para você. É isso mesmo, viu, Denise? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui no Açude Velho, um dos cartões postais mais conhecidos e mais famosos de Campina Grande. E ponto também para cá. É isso aí. O JPB 2ª edição fica por aqui. Para você, uma boa noite. E amanhã, Carlos Siqueira está de volta. A gente encerra com imagens do Açude Velho à noite. Tchau! E amanhã, Carlos Siqueira está de volta.